Cocora Cocó 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 Tocoracocó, cadi vagari Tocoracocó 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 Amor de hoje em dia não tem preconceito É no coracocó, é de clonchê Na felicidade só pra pecarim No coracocó, que é de vagarim No coracocó, que é de vagarim No coracocó, que é de vagarim Só que não combina, alguma coisa tem É no coracocó, não vai indo bem Na hora de ir pra cama, vai o tempo e curta No coracocó, que é o acerto No coracocó, que é o acerto É do Lucas, não sei o que é, Lucas